É o que? Quatro Robins, né? Amanhã só vai correr um em casa mesmo? Dá uma na venda, mas... Jão Sampaio Dê uma boa noite aí, Jão Sampaio, pra galera do YouTube Boa noite, boa noite a todos Em breve vamos gravar um podcast aí, ó Galvão Almeida e Jão Sampaio Vai dar certo? Vai marcar, viu? A galera vai cobrar, hein? Agora não gostou eu com esse óculos feio da boboca, não, né? Como é, como é? Não gostou eu com esse óculos feio da boboca, não Ah, já é o seu Ei, conta aí, Jão Sampaio, como foi que você conheceu o Delvano Almeida, botou ele pra correr? Rapaz, na verdade, foi por acaso Eu não contei essa história assim, os bastidores Ele tava no caminhão do Olavo, com um amigo nosso Aí o Rei Big Doc passou Aí passou e todo mundo estava na cavalo Aí eu disse bem assim, rapaz O Rei Big Doc, o Rei Big Doc, que tava lá na praça Contestado Contestado Agora o vaqueiro dele Aí comecei a elogiar sem nem conhecer Aí passou, aí os meninos Rapaz, já pensou o letro do Galvão Rapaz, eu acho que tava certo Aí o Henrique tava comigo Encontrou, já eu fui pra ir embora pra Maceió Aí o Henrique tava, como é que disse, foi lanchar, já tava da noite Aí encontrou o Delvano na rua, comendo o sanduíche Aí ele disse bem assim, eu sou atrevido mesmo, não vou falar com ele Foi lá, falou com o Delvano Aí o Delvano sempre foi assim, paca Aí pediu pra dar o cavalo Aí vinha o carro do Maranhão Vinha do Maranhão, mas não veio Esse deu certo, a primeira vez, a início Mas não tá parado, mas não tá parado Mas o que te atraiu nesse cavalo? Como é? O que te atraiu ele assim? As qualidades dele? Isso é um lance demais e muito poderoso Poderoso Parece que ele foi outra pouca coisa Até a valentia aqui no burral Mas graças a Deus, nem dando certo E a Deus que dê mais certo Até quando Deus quiser Até quando Deus quiser É verdade Não, vai ser sinceramente Já tinha o topo O topo O topo O topo O topo O topo Aí foi Também se consagrou Como topou O BK 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 Tenho certeza que é um dia inesquecível Foi quando nasceu a filha do Sudelho Foi Foi mesmo Caramba Deus felicidade, né O BK O BK O BK O BK O BK O BK